Ei, se você entender isso aqui, o inimigo já começa a perder na tua casa hoje, se você entender isso aqui, ele já começa a perder na tua vida hoje. Ezequias, ele estava pronto para o dia da afronta, Ezequias, olha para cá e é isso que o inimigo da tua alma não entende, que a tua vida diária com Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de entrega, de renúncia, está te habilitando para o dia da afronta, está te treinando para o dia da guerra, falar para quem está do teu lado, quando você tem uma vida diária com Deus, você está pronto para a guerra. A Bíblia diz, que ele manda a carta, faz a afronta, e ele ainda diz para Ezequias, olha só, diz para o povo, porque essa carta foi lida na porta da cidade, não vai adiantar orar, não vai adiantar pedir, não vai adiantar aclamar ao Deus Ezequias, aí ele diz assim, porque as outras nações, os reis que vieram antes de mim, mandaram carta de afronta, e foram bem sucedidos. Sabe o que ele está dizendo? Assim como nós vencemos em outros lugares, venceremos aqui de novo. Assim como fomos bem sucedidos em outros lugares, seremos aqui de novo. Fala com quem está próximo a você, o que teu inimigo quer, é que você duvide do poder soberano do teu Deus. Porque ele sabe, olha para cá, que se eliminar a tua fé, ele já venceu toda a guerra. Ele sabe que se ele roubar a tua convicção em Deus, ele já venceu essa parada. Ele sabe que se você duvidar, apenas de uma vírgula, apenas de um dia, de que o teu Deus é poderoso para mudar essa situação, ele já venceu toda a guerra. Então a primeira intenção do teu inimigo, é paralisar a tua mente, é minar a tua fé, é roubar a tua convicção. É por isso que meu pai dizia isso, quando alguém diz, fulano desviou na pandemia, meu pai dizia, é porque nunca foi enviado. Porque quem tem convicção de quem é Deus, não fica triste, pode soprar vento, pode aparecer vírus, o inferno inteiro pode se levantar, o barco balança de um lado para o outro, tem dia que acorda bem, tem dia que não quer nem levantar da cama e Deus te entende, mas dentro dele, dentro dela tem a convicção, Deus não fez hoje, mas pode fazer amanhã. Deus não abriu hoje, mas eu não ando pelo que vejo, eu ando baseado naquilo que já saiu da boca dele ao meu respeito. Tem mais alguém que entende isso aqui? Tem mais alguém que acredita nisso aqui? Se eu fosse você, misturava com glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel escuta a carta, escuta a afronta, e ele diz, eu vou para a casa do Senhor. Ele foi para onde? Ele rasga as suas vestes reais, e se veste de panos de saco, e é isso que a gente precisa entender e discernir, o dia de veste reais e o dia de panos de saco. Tem dia que a gente está no glamour, tem dia que a gente está de pé, tem dia que nada nos paralisa, é escova no cabelo, quem é cacheado é creme, é Mary Kay na cara, quem já é igual a mim é Ruby Rose de dez reais, aleluia, e vamos embora e a gente marcha, dá lugar, cai arrebatado, mas tem dia meu irmão, que é pano de saco, a gente já acorda e diz, eu vou para o monte, ô glória, ô glória, é dia de guerra, é dia de humilhação, é dia de se posicionar, porque eu acredito que o céu virá ao meu favor. Ele não fica trancado em casa, dizendo o que será de mim? Eu fui tão fiel, eu orei tanto, eu jejuei tanto, uma pessoa chegou para mim no passado e disse, Raquel, eu entreguei tanta oferta com propósito, eu orei tanto, eu fiz tanta coisa, eu planejei o meu ano, falei, só você, parabéns, olha o que me aconteceu, falei, inclusive só contigo, eu pensei que fosse mundialmente, fala para quem está do teu lado, a tua fidelidade, não te isenta de ser provado, mas ela muda a qualidade da tua prova, aleluia, a Bíblia diz, que Ezequiel entra na casa do Senhor, e vai buscar conselho com o profeta Isaías, ei, fica triste comigo não, dependendo do tipo de aliança que você tem, ou você já venceu essa guerra, ou já morreu antes mesmo que ela comece, cuidado com o tipo de pessoa que você tem buscado conselho, tem gente que busca conselho com ateu, graças a Deus aqui não tem gente assim, só lá na Taquara, na minha igreja, busca conselho para casamento com gente, que não acredita mais na aliança e nessa instituição, busca conselho sobre filho, com quem já abriu mão da própria família, fala para quem está do teu lado, tem aliança com gente, com o mesmo nível de fé que você, ou até mesmo maior, ele vai buscar conselho com o profeta, e o profeta dele mesmo não tem nada, vai buscar conselho com o Senhor, e a Bíblia diz que Deus dá uma palavra, e a palavra que Deus dá a Isaías, para dizer a Ezequiel é o seguinte, fique tranquilo, não se preocupe, porque eu vou pôr um anzol no nariz de Senaqueribe, e um freio na sua boca, ah, tu não veio para o culto não, não veio não, era para estar lá no sinal, na pista rodando, aleluia, o que Deus estava dizendo é, eu vou mostrar para Senaqueribe, que você tem um dono, eu vou provar para Senaqueribe, que você tem um Deus, o que o inimigo da tua alma não sabe, que quando ele falou contra você, falou contra o caráter do teu Deus, a Bíblia diz, que quando Ezequiel escuta a palavra do Senhor, agora ele vai se preparar, para a chegada de Senaqueribe, quando Ezequiel recebe a orientação do céu, sabe o que a Bíblia diz? que agora ele vai se preparar, o que ele fez Raquel? Ele mandou restaurar as brechas nos muros, ele mandou o quê? Oi? Finge que não ouviu não, ele mandou o quê? Ezequiel assalou, o meu inimigo está vindo? e quando se fala de brecha no muro, não é como no muro da minha e da sua casa, está falando do muro de uma cidade fortificada, que a rachadura era o espaço exato, para que se passasse um homem, um ser humano, o corpo de um soldado por ali, então Ezequiel está dizendo, eu não vou facilitar, o acesso do meu inimigo, a Bíblia diz que o exército de Senaqueribe, era de 185 mil homens, então ele está dizendo, eu sei que o exército é maior, eu sei que as armas são melhores, eu sei que a estrutura é infinita, eu sei que não tem como comparar essa afronta, mas se depender de mim, aqui não vai encontrar acesso, se depender de mim, aqui ele não entra, se depender de mim, eu não vou permitir, que ele destrua a minha vida, a Bíblia diz que ele manda fechar as brechas, e manda construir um outro muro, em volta do que já existia, Ezequiel está dizendo, além de fechar o acesso, eu vou dificultar, tem gente dando danonim para inimigo, tem gente dando sopavono para o Espírito, e para o inimigo, dando picanha, oh meu Deus do céu, o que Ezequiel está dizendo é o seguinte, além do reforço que já existe, eu vou redobrar, ele está dizendo, se eu já oro, eu vou orar mais, se eu já jeju, eu vou jejuar mais, se eu já me consagro, eu vou dobrar, mas aqui não, dessa vez não, na minha casa não, na minha família, se você acredita, levanta a tua mãozinha, e aqui não, a Bíblia diz que ele manda construir armas, escudos, e em extremo, ele fala assim, vamos fazer, vamos fazer escudo, vamos construir lances, vamos fazer, eu não vou facilitar para o meu inimigo, a Bíblia diz que ele manda que fechem os poços, em volta, e a palavra de Ezequiel é a seguinte, já que eles estão vindo acampar, já que eles estão vindo sitiar, porque eu, daria acesso, daria água ao meu inimigo, ele está dizendo, eu não só vou ficar pronto, mas também não darei a ele força, para que fique vivo, eu não só vou estar preparado, mas também não vou dar a ele, estrutura para que permaneça de pé, ei, se você entender isso aqui, o inimigo já começa a perder na tua casa hoje, se você entender isso aqui, ele já começa a perder na tua vida, hoje, a Bíblia diz que eles vêm, porque a fidelidade não te enzenda da prova, Senaquerib vem com todo o exército, acampa em volta de Judá, e agora, eles estão lá fora, só que lá dentro, tem um povo adorando, Raquel, que estratégia é essa? Era o seguinte, os inimigos acampavam em volta da cidade, para que dentro da cidade, acabasse, água, comida, remédio, toda a emergência que, os moradores da cidade precisassem, iriam perecer, porque nos portões da cidade, em volta da cidade, estava o exército inimigo, então ele entendia, entrar não posso, mas vão impedi-los de sair, entrar não posso, mas quando acabar a água, quando acabar a comida, quando acabar acesso, quando acabar remédio, quando acabar a liberdade, aí eles não vão suportar, a Bíblia diz, que Ezequias mandou, que fechassem os poços, só que o céu, lhe deu uma estratégia, qual? A água, que antes saia por cima, agora Ezequias fez, um poços, túneis, perdão, subterrâneos, tentando o acesso, para que essa água, chegasse no meio, da cidade, então olha só, a Bíblia diz, que lá fora, estava o inimigo acampado, mas lá dentro, tinha um povo, sendo abastecido, fala para quem está do teu lado, deixa a ameaça dobrar, fala, não perca teu sono, não perca tua paz, não perca tua fé, fala lá fora, é desespero, fala lá fora, é insônia, lá fora, é síndrome do pânico, mas aqui dentro, estamos sendo, abastecidos, a Bíblia diz, que Ezequias ora, e quando ora, mesmo estando pronto, Deus enviou um anjo, Deus enviou o quê? Tu não está no culto, Deus enviou o quê? Só eu e você, que achamos que precisamos de um exército, o céu está dizendo para nós, essa noite, um só resolve, um só dá jeito, a Bíblia diz, pastor Marcos, que Deus envia um anjo, e esse anjo, passou no acampamento assírio, ah, ah, esse anjo, passou, e aí Raquel, e aí que matou os 185 mil homens, eu não saí de Jacarepaguá, para passear em Campo Grande, eu estou aqui como profeta de Deus, essa noite, eu sei quem me trouxe, se eu fosse você, levantava as duas mãos, porque enquanto você está aqui, tem um anjo indo lá, enquanto você está aqui, tem um anjo entrando na UTI agora, enquanto você está aqui, tem, se eu fosse você, levantava as mãos, porque a palavra profética, essa noite, é que tem anjo, indo, aonde você não pode, entrando, aonde você não entra, convencendo, convencendo, quem você não tem o poder de convencer, você vai ter a notícia, que o anjo passou, você terá a notícia, de que o anjo visitou, o anjo passou, só passou, a Bíblia não disse, se estendeu a espada, se jogou fogo, não, passou, e resolveu a pendência na hora, existem situações, eu não sou insana, para dizer que é para todos, mas existem afrontas pastor, que você demora anos, para ver o resultado da oração, existem outras, que você ora, e Deus envia um anjo na hora, seja profeta, para quem está do teu lado, eu disse profeta, fala, enquanto você está aqui, ele está indo lá, vai ter testemunho, desse culto, vai ter testemunho, dessa reunião, eu sei, eu conheço a voz do Deus, que me trouxe, tem crente, que vai dizer, Raquel, eu estava no culto, e quando eu voltei, a boa notícia, estava me aguardando, eu sinto a graça dele, aqui essa noite, a Bíblia diz, que dentro da cidade, está um povo cantando, está um povo adorando, ei, 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 não permita que essa fase, roube a adoração dos teus lábios, não permita que esse tempo, roube a gratidão da tua boca, lembra, de quando você achou, que ia morrer, e não morreu, lembra, daquela guerra em 2015, olha você aqui, lembra, que você sobreviveu a 2020, fala para quem está do teu lado, ele dará livramento de novo, ele dará livramento, de novo, de novo, de novo, Amém.